Galera, sejam bem-vindos ao Omega Games, aqui é o Omega Red, estar fazendo mais um vídeo pra vocês aí de The King of Fighters 98 Ultimate Match Online E hoje é dia aí de pegar a arma do Instinct Ori, né? Depois deixem no comentário aí como foi no server de vocês, aqui no meu server O primeiro ficou com 11 mil e uns quebrados, o segundo e o terceiro com 10 mil Eu só fiz 2 mil pontos, justamente pra poder ter diamantes, pra poder pegar a arma dele E... dá uma evoluída, eu usei Powerfrag pra poder passar ele pra 5 estrelas Bom, lembrando que tá tendo carnaval e tem que aproveitar também o evento de retorno de diamantes que tá tendo aí Você ouvir barulho de caminhão, é porque eu tô na estrada, eu parei o carro aqui num poço aqui no cantinho Pra poder gravar esse vídeo aí, beleza? Então não repare Então vamos lá, sem mais delongas, pega aí seu ovo mexido com salsicha e vamos pro vídeo Ó, eu tô começando exatamente com 53 mil diamantes, eu espero terminar com 28 O que eu terminar acima disso aí pra mim é lucro, né? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha, deixa o seu joinha aí E se inscreve nos canais da galera que vai tá na descrição do vídeo também, beleza? Então, wish me luck e vamos nessa Tá aí o ruim que é na estrada Ó, 8 foot ocult, eu nem sei que esse colecione 100 Ah tá, isso aqui é a arma do extinte ouro V5, muito bom Vamos lá V mais 2, ok Ah, eu tenho um botãozinho de skip aqui, eu tô vacilando, peraí V mais 1 Mais 1 Ok, tá vindo em média aí pelo menos 1 por draw, veio 3, muito bom Lembrando que tá valendo muito a pena você gastar porque tá tendo evento de retorno de diamante, né? Então, opa V mais 3 ali, mais 2 O drop rate pelo jeito tá generoso Vem mais 2, ok Mais 1, pelo menos 1 por draw tá vindo, né galera? Isso é muito bom Mais 3 Opa Tô gostando, hein? Tô gostando Mais 4 Nossa Desse jeito aí Mais 2 Teve um que não veio ali, mas ok Mais ali veio um tome Lembrando que cada tome aí, bad Você pode considerar aí pelo menos 2 mil diamantes aí, em média, né? Bom também É, e tá tendo até uma especulação Que Sei lá, a Finger Fun foi adquirida pela Garena Alguma coisa do tipo Ou que pelo menos A Garena passou até a administração do jogo Porque os eventos estão vindo muito generosos, entendeu? Você pode ver que o drop rate das paradas melhorou Que a gente nunca teve um evento de carnaval generoso, assim, no No jogo, né? Isso Falta a minha internet ter caído aqui Beleza, hein? Só que não Entrou no Wi-Fi Deixa eu desabilitar o Wi-Fi aqui, galera Só um minuto Porque aqui é onde eu tenho o costume de almoçar Às vezes o Wi-Fi No sinal não fica tão legal Então vamos lá Aí assim Tá tendo uma discussão lá no grupo do Face Se realmente a Garena passou a administrar e tal O pessoal fala que ela é uma empresa, assim Muito mercenária Mas pelo jeito Ela é principiante aí Pé da Finger Fun, né? Porque tá todo mundo, assim, maravilhado Com os eventos que tá tendo em vista Dos eventos que a gente costumava ter Realmente os eventos estão muito bons Se o jogo tivesse sido assim desde o início Muita gente não tava desmotivando Inclusive eu, uma delas, né? Me deu uma desmotivada no jogo aí Porque o jogo eu tô achando ele muito repetitivo E eu comecei a jogar o Cavaleiros lá também O Santi C é Galaxy Spirit E com isso aí Eu dei meio que uma desmotivada no cofre Eu tô mais entrando Fazendo as quests diárias mesmo E saindo E olha lá Entendi que nem faço tudo Já estou com 82 Bom, agora não vem nenhuma 83 Contagem regressiva, hein? 87 Agora sim 9 8 Opa, 5 Eu pulo 4 3 Não Opa, agora sim Foi Se eu clicar aqui ele já combina Confirmar Não acontece nada 28 Exatamente o que eu falei O mais que eu achei assim Ah, o drop tá generoso Não sei o que No fim das contas É 25k uma arma E pronto E ficou faltando aqui ainda pra mim Um pouco pra eu recuperar Essas 5 mil diamantes aqui Entendeu? Então o que eu vou fazer Eu vou gastar esses diamantes Com Com runa Né? Falta quanto aqui pra mim? Deixa eu ver Porque vale muito a pena você Você pegar isso aqui Porque por exemplo 54,958,800 Se eu tenho que gastar mais 3 mil 3 não, 4 mil, desculpa Se eu gastar mais 4 mil Eu recupero 5,888 Então não compensa eu não gastar Mas depois eu vou ver Com o que eu gasto aqui, beleza? Dei uma pausa rapidinho Só mesmo pra mostrar o draw Da arma do Instincture aí Já vou equipar nele aqui de uma vez Vamos lá, cadê ela? Cadê? Cadê? Depois eu vou entrar com calma E dar uma upada nessa conta aqui Que tem um tempo que eu tô Meio que deixando ela de lado Bom, enfim Depois eu procuro isso aqui Caramba Agora Impossível que o trem sumiu Eu não vi Tô cego Caramba, bicho Equipamento Deve ser aqui Uai Ah Eu tô com pressa Depois eu olho essa merda aqui Falou, galera Valeu por ter assistido E fui Eu tô com pressa Eu tô com pressa E aí Eu tô com pressa